Sorria com alegria, mais uma edição do Rafzani Responde no ar. E eu recebi várias perguntas relacionadas aos Dez Mandamentos. Veja só o seguidor Leandro Contin. Ele pergunta o seguinte, qual a importância dos Dez Mandamentos no judaísmo? Então eu vou dedicar este episódio para explicar para todos vocês a importância da Sacereta de Brot. Os Dez Dizeres Divinos, mais conhecidos como os Dez Mandamentos. Saiam daí! Então vamos lá, vamos responder esta pergunta. Conta a essência dos Dez Mandamentos, a importância dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos estão conectados com a base de todo o judaísmo e também estão relacionados com o código de moral e ética de toda a humanidade. Se vocês perceberem, a base da Constituição de qualquer país, se vocês analisarem ela bem, ela está relacionada com os Dez Mandamentos. Vamos para o início, como eles vieram ao mundo. Deus, o Eterno, se revelou ao povo judeu no Monte Sinai, há mais de 3.300 anos atrás. E proclamou os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, na verdade, é uma tradução equivocada. A Sered HaDibrot é o correto. Dibrot são dizeres, proclamações. São 10 falas divinas direcionadas ao povo de Israel, 50 dias depois da saída do povo judeu da escravidão do Egito. Para simplificar, eu vou me referir ao termo correto, a Sered HaDibrot, que são os Dez Dizeres, as Dez Proclamações Divinas, como 10 Mandamentos, que é o termo mais comum e que vocês estão habituados. Inclusive, essa tradução, ela está equivocada. O correto é a Sered HaDibrot, igual eu falei agora há pouco. As Dez Proclamações, os Dez Dizeres Divinos, os Dez Mandamentos, vamos falar como vocês estão habituados a escutar, mas os Dez Mandamentos, o fato de falarmos os Dez Mandamentos está errado, porque o judaísmo possui muito mais do que Dez Mandamentos. Nós possuímos, dentro da nossa Sagrada Torá, 613 preceitos, 613 mitzvot, 613 mandamentos básicos, excluindo o quarto mandamento, que está relacionado ao Shabat, Lembre-se do dia do sábado para santificá-lo, guardar o Shabat. Tirando esse, os demais são mandamentos de caráter amplo. Eles sequer mencionam as leis mais básicas do judaísmo, como estudar a Torá, como praticar a caridade, como a circuncisão, o Brit Milá, a colocação de Tfilim, as Tfilotas, as orações, as festas judaicas e outros. Quando se menciona a Seret Hadibrot, quando a gente utiliza o termo a Seret Hadibrot, os Dez Dizeres, e vocês estão habituados a escutar os Dez Mandamentos, algumas pessoas possuem uma falsa impressão de que existem somente Dez Mandamentos no judaísmo. Só Dez Mandamentos que foram separados como sendo os mais importantes da Torá. Mas, na verdade, a tradução correta, e eu insisto, é a Seret Hadibrot, as Dez Falas, os Dez Ditos, sendo que estes são Dez Princípios, e que pela Kabbalah, estes Dez Princípios incluem toda a sabedoria judaica, incluem toda a sabedoria da Torá, incluindo os 613 preceitos dentro destes Dez Dizeres. Ou seja, os Dez Dizeres, as Dez Proclamações, são Dez Fundamentos, que são a base do judaísmo. E dentro destes Dez Mandamentos, a essência de toda a Torá. Os 613 Mandamentos, a essência de toda a sabedoria judaica. Por que Deus diferenciou esses Dez dos outros? Por que razão Deus os distinguiu dos demais e os inscreveu em duas luchot, em duas tábuas com destaque, duas tábuas de safira, pedras preciosas, cada uma com cinco mandamentos de cada lado, e que Moshe, Moisés, trouxe elas do Monte Sinai? Qual é o significado disso? Por que Deus diferenciou esses Dez dos outros preceitos da Torá? O significado é que Deus os transmitiu diretamente, numa revelação única na história de toda a humanidade, para o povo de Israel. Os demais Mandamentos, o Todo-Poderoso, os transmitiu para Moshe, para Moisés. E Moisés ensinou essa Torá para o povo judeu. Mas os Dez Dizeres, esses Dez Fundamentos, o povo inteiro escutou no Monte Sinai. Foi uma revelação única, divina, onde o povo testemunhou e escutou isso da boca do Criador. Podemos dizer, então, que a razão para Deus diferenciar esses Dez dos outros seja aquela explicação do grande sábio, o Rabi Saadia Agaon, o gênio Saadia, o grande Rabino Saadia, por serem um resumo. Esses Dez Dizeres, esses Dez Fundamentos, são um resumo dos 613 Mandamentos de toda a Torá. Isso significa que todo o Mandamento da Torá é um desdobramento de um dos 10 Dizeres, de um dos 10 Mandamentos que aconteceu naquela ocasião. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Nestes 10, não há menção das festividades judaicas. Rosh Hashanah, Yom Kippur, o Dia do Perdão, Pessach, a Páscoa Judaica. Mas eles estão conectados, de alguma maneira, com o quarto mandamento, que é, guarda o dia do sábado. De fato, a Torá, várias vezes, se refere às nossas festividades pelo nome de Shabat. Então, a gente já consegue enxergar aí que o quarto mandamento já está conectado com outros vários mandamentos. Quais? Todas as festividades judaicas. Mais alguns exemplos. As próprias letras de Aseret Adibrot demonstram isso que eu acabei de falar, que é a explicação do Rabino Saad e Agaon, que os 10, dentro desses 10, existe o resumo de todos os outros 613, todas as leis da Torá. As próprias letras de Aseret Adibrot demonstram isso. Os 10 mandamentos são escritos com 620 letras, significando que Deus deu no Sinai os 10 mandamentos que abrangem os 613 preceitos, mais as sete leis de Noar, as sete leis dos filhos de Noé, as sete mitzvotos, sete preceitos, que qualquer ser humano precisa abraçar em vida. 613, mais sete preceitos dos Bnei Noar, dos filhos de Noé, de todo o ser humano, no total você tem o resultado de 620. 620 é o número de letras que existe dentro da passagem de todos os 10 mandamentos. mostrando também que as 613 mitzvotos, os 613 preceitos judaicos, incluem os 10 mandamentos dentro deles. A data da revelação no Sinai é uma data muito importante no judaísmo. Ela ganhou destaque. É a festa de Shavuot, é a festa da outorga da Torá. E essa é uma data de Emuná, essa é uma data de fé, de crença em Deus. Nesse dia, Deus se tornou conhecido para o povo de Israel como jamais foi. A partir de então, já não era preciso olhar para os céus e se perguntar se existia um Deus e se houvesse, se ele estaria envolvido com sua criação. Eles vivenciaram no Sinai a divina presença tão claramente quanto o olho humano pode enxergar a matéria. Eles ouviram a voz divina e entenderam que Deus está, de forma íntima, envolvido com o mundo que ele criou. Ele não criou o mundo e foi dormir. Ele está envolvido constantemente com a sua criação. Antes da revelação no Sinai, o Todo-Poderoso somente se havia revelado a alguns poucos e seletos, como, por exemplo, o patriarca Avraham, Abraão, o patriarca Yitzhak, Isaac, ou o patriarca Yaakov, Jacob, antes do Sinai, acreditar em Deus significava crer nessas pessoas que afirmaram que o Criador dos Céus e a Terra se revelou a eles. Se não tivesse ocorrido a divina revelação pública no Sinai, o judaísmo se apoiaria apenas nas alegações dessas pessoas que falaram, que revelaram por o público que Deus se revelou para elas. Antes do Sinai, a nossa fé dependia da crença no discurso dessas personalidades. E nós teríamos que levar em conta a possibilidade de que a revelação divina particular entre Deus e eles, que os patriarcas alegavam ter vivenciado, alguém poderia falar, questionar, peraí, quem disse que isso é verdade? Talvez isso foi um sonho ou um produto da imaginação deles? Agora, depois da revelação no Sinai, o contato de Deus com Israel, a revelação única na história da humanidade, onde o povo, um povo, uma nação inteira escutou os dez mandamentos que daqui a pouco eu vou ler para vocês, isso passa a ser uma fé incontestável. O fato de que eles podiam realizar milagres não significa que eram verdadeiros profetas, pois convenhamos, os feiticeiros do Egito, que eram malignos e eram idólatras, também conseguiam, feitos sobrenaturais, através de sua bruxaria, eles também conseguiam transformar um cajado e uma serpente e as águas do Egito em sangue, como escreveu Urambam, o grande filósofo judaico Maimonides, milagres não provam nada. A palavra de um homem, não importa quão sábio seja esse homem, não importa quão sagrado seja esse homem, não importa o nível espiritual dessa pessoa, nada prova de que ele está falando a verdade. Por essa razão, o Eterno se fez ver perante todo o povo judeu, mesmo perante aquelas pessoas que não eram dignas de vivenciar tal magna revelação. A aparição pública e explícita de Deus deixou um espaço preenchido, um espaço que descarta qualquer dúvida. Três milhões de pessoas estavam lá. Três milhões de pessoas simultaneamente contemplaram a presença divina na revelação no Monte Sinai, quando os dez mandamentos, os dez dizeres foram entregues ao povo de Israel. Todos eles viram o mesmo fenômeno, ouviram a mesma voz e vivenciaram a mesma experiência enquanto estavam despertos e plenamente conscientes. Essa é a razão do povo de Israel ter aceito e recebido sobre si esse modo de vida e até hoje nada se perdeu. Até hoje nenhuma vírgula foi apagada. Até hoje nenhuma vírgula foi acrescentada. Qual a razão de um povo aceitar tantas leis, tantos modos operantes, tantas vivências, tantos mandamentos e costumes? A explicação é que a revelação foi tão verdadeira e tão clara que era incontestável você ignorar aquilo naquela ocasião. O que Deus proferiu no Monte Sinai na verdade tem uma importância mas não é o principal. A grande importância, qual que é o valor que você tem que colocar em evidência agora é o fato de ele ter aparecido diante de um povo inteiro e não o conteúdo de sua fala. O conteúdo de sua fala é importante mas eu quero dar destaque ao fato de ele ter aparecido se revelado se comunicado com um povo inteiro no Monte Sinai um milagre revelado aos olhos de todos. A partir de então o povo judeu não precisava mais confiar na fé ou na palavra de outra pessoa ou de outro ser humano nem mesmo na palavra de Moisés para se relacionar com Deus. No Sinai Deus se havia revelado a cada um dos judeus que lá se encontravam. Merece destaque o fato de o primeiro dos dez mandamentos que eu vou ler para vocês daqui a pouco. Eu sou o eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa dos escravos essa fala está na segunda pessoa do singular isso significa que Deus não se dirige ao povo como um todo ele fala diretamente a cada um de nós ele fala diretamente a cada judeu individual a proximidade é evidente no termo que Deus escolheu eu sou o teu Deus ele se direcionou a cada um que lá estavam cada um dos três milhões de judeus que lá se encontravam. Eu vou ler um midrash para vocês eu vou ler uma passagem do midrash parte da Torá oral que relata o seguinte quando a Kadosh Baruch Hu quando o santo bendito seja o seu nome concedeu a Torá no monte Sinai para o povo de Israel naquele momento de revelação nenhum pássaro trinou nenhuma ave voou nenhum boi mugiu nenhum anjo acendeu o silêncio era absoluto o mar não ondulou e nenhuma criatura emitiu som algum todo o vasto universo silenciou e emudeceu e foi naquele momento que a voz se fez ouvir proclamando eu sou o eterno teu Deus o seu a linguagem próxima que falamos agora a pouco essa passagem do midrash que eu li pra vocês enfatiza que essa revelação divina no Sinai foi um evento singular na história da humanidade apesar da descrição feita na Torá as nuvens pesadas os trovões os raios o toque do chofar não conseguimos de fato entender a profundidade do que nossos antepassados ouviram e viram quando Deus se revelou a eles no Sinai o que nós sabemos é que essa revelação foi muito impactante e única e por isso que o povo de Israel abraçou todas essas leis e por essa razão essas leis até hoje estão presentes dentro do nosso dia a dia certamente não há como descrever a grandiosidade do que seja para o finito o povo os judeus lá presentes estar face a face com o infinito mas essa tradição essa revelação é passada de pai pra filho e é celebrada em uma festa dentro do nosso calendário que é a festa de Shavuot onde nós contamos semanas desde a saída do Egito desde o Pessah desde a Páscoa Judaica sete semanas nós contamos os dias e as semanas nós contamos 49 dias até o quinquagésimo que é o dia que celebramos a revelação do infinito para o finito o Criador se revelando para as suas criaturas nós celebramos isso dentro do nosso calendário como uma festa por si só a festa de Shavuot que nós agradecemos a Deus pela outorga da Torá sem a Torá o povo judeu não seria nada sem a Torá o povo judeu não estaria vivo sem a Torá o que seria de nós ficamos dois mil anos longe da nossa terra e não desaparecemos do mapa mas se ficássemos dois mil anos sem a nossa cultura com certeza o povo judeu não seria um povo tão firme e tão presente em seus ideais em suas ideologias em seus fundamentos vamos agora nesse momento de forma rápida e resumida passarmos pelos dez dizeres mais conhecidos como os dez mandamentos primeiro eu sou o senhor teu Deus que te libertou da terra do Egito da casa dos escravos esse primeiro mandamento é um mandamento que nos mostra que a saída do Egito é muito importante de ser lembrada e não é à toa que vários preceitos dentro do judaísmo desde o tefilim a mezuzah o kidush na noite do shabat todos os momentos nós nos recordamos da saída do Egito porque essa saída do Egito foi uma saída do Egito milagrosa dez pragas o mar se abriu Deus mostrou que ele é o criador ele criou a natureza e ele quebra as regras da natureza no momento que ele quer a hora que ele quer mostrando para o faraó que se enxergava como um Deus que ele não passa de uma farsa então a base da fé judaica nós encontramos aqui no primeiro mandamento nos recordamos de que Hashem o criador ele criou o mundo ele continua renovando a sua criação e nos recordamos também de que ele de forma milagrosa nos tirou do Egito essa retirada dos judeus da escravidão poderia ser rápida poderia ser em milésimos de segundos mas o processo foi longo dez pragas e Deus fez questão de mostrar e de quebrar as regras da natureza para mostrar que ele não só criou como também ele deixa de criar ele muda as regras na hora que ele bem entender o segundo número dois não terá Não terás outros deuses diante de minha presença, não farás para ti imagem esculpida, nem nada semelhante ao que há nos céus acima ou na terra embaixo, ou na água debaixo da terra. Não se ajoelhe diante deles, nem os sirvas, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus piedoso que visita as iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que aborrecem. Mas mostrarei a bondade para centenas de gerações, aqueles que me amarem e cumprirem os meus mandamentos. Daqui a gente vê a gravidade da idolatria, não tem nada mais abominável do que a idolatria. A idolatria é você jogar fora toda a fé judaica, tudo que o nosso povo viveu, tudo que o nosso povo presenciou, você simplesmente se prostrar para uma imagem, para um ídolo. Isso é algo abominável. Se não fosse abominável, não estaria aqui presente como o segundo dos dez dizeres das Aseret Hadibrot. Nós vemos também aqui a paciência divina, nós vemos aqui também que Deus é piedoso, que Deus, ele espera, ele tem paciência, ele está esperando até o último suspiro para que o perverso retorne e retifique os seus atos. Terceiro, Não jurarás pelo nome de Deus em juramento vão, pois Deus não absorverá ninguém que use seu nome em vão. O juramento é algo muito, muito forte. Dentro do Talmud, nós encontramos em momentos em que os nossos sábios queriam extrair a verdade da testemunha, eles pediam para ela jurar. Se ela estivesse disposta a jurar, sinal de que ela estava falando a verdade. Jurar em nome de Deus em vão é algo muito grave, não é à toa que foi o terceiro mandamento aqui na lista. Quarto, mandamento, zahor et yom ha-shabbat le-cacho. Seis et yimim t'avod v'assisa kol-melakhtecha, veyom ha-shavii shabbat la-shem el-aukecha. Lo t'assê kol-melakha, ata, uvincha, uvitecha, avdecha, v'amadcha, uv'emtcha, uv'emtcha v'gircha, asher v'sharecha. O quarto mandamento está relacionado ao sábado sagrado. Zahor et yom ha-shabbat. Lembra-te do dia do shabbat para santificá-lo. Por quê? Traduzindo, Zahor, lembre do dia do shabbat para santificá-lo. Seis dias trabalhe, faça suas tarefas, todos os seus serviços. Veyom ha-shvi, mas no sétimo dia da semana, shabbat la-shem el-aukecha, é o sábado sagrado. Lo t'assê kol-melakha, não faça nenhum trabalho você, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teus animais, o converso que está dentro dos seus portões. Por quê? Seis dias Deus fez o céu e a terra. Em seis dias ele criou o mundo, e no sétimo dia ele parou de criar. Ele trouxe o descanso para a terra e abençoou o dia do sábado e santificou o dia do sábado. Então o shabbat é o quarto mandamento. E nada mais é do que uma demonstração de fé do povo de Israel, que para de criar no sétimo dia, testemunhando que Deus é o Criador. Quinto mandamento, O quinto mandamento é um mandamento muito importante e um dos poucos preceitos que a Torá revelou a recompensa aqui na terra. Dessa forma se prolongarão teus dias sobre a terra. A mitzvah de honrar o pai e a mãe. Inclusive dentro do tratado de Kiddushin no Talmud, nós encontramos todas as leis, todos os detalhes de como nós devemos honrar, respeitar os nossos pais, a gratidão por eles terem nos criado criado e também nos trazido para esse mundo. Uma sociedade entre o pai e a mãe e o eterno. Só o fato de você ter nascido, só o fato de ele, junto com a sua mãe, ter lhe trazido para a terra, você já deve para ele a sua vida. E como é que você paga a sua vida? Não tem como pagar pela sua própria vida. Então a gratidão é eterna pelo seu pai, pela sua mãe, não importa as circunstâncias, mas você deve a eles a sua vida. E a recompensa para esse preceito é longevidade. Um dos únicos preceitos que nós encontramos aqui, uma recompensa explícita. Vida longa, longevidade para quem honrou e honra o seu pai e a sua mãe. Sexto, Lotir Tsar. Não matarás, não é a tradução correta. O correto é não assassinarás. Porque em determinadas ocasiões é permitido tirar a vida de outra pessoa para proteger a sua própria vida. Legítima defesa ou para salvar outras pessoas. Se entrar aqui nessa sala, um terrorista e ameaçar a vida de todos, e eu estou aqui com uma arma, eu tenho a obrigação de tirar a vida daquele terrorista terrorista e salvar a vida de todos aqui presentes. Dessa maneira, eu não estou assassinando. O correto é a tradução, Lotir Tsar, não assassinarás. Assassinato é sem motivo algum. Assassinato não é legítima defesa. Assassinato é proibido e é o sexto mandamento. Sétimo, Lotir Tsar, Lotir Tsar, Lotir Tsar, não cometer adultério. Oitavo, Lotir Tsar, não roubarás, o roubo proibido. Nono, Lotir Tsar, não farás falso testemunho contra o próximo. E décimo, Lotachmod, Beit Re'echa, Lotachmod, Eshet Re'echa, Ve'avdo, Va'amato, Ve'chorô, Ve'chamorô, Ve'chol Asher, Le're'echa. Não tenha inveja, não cobiçarás, a casa do teu próximo, não cobiçarás, a mulher do outro, o servo, a serva, o boi, o burro, todos os bens, tudo o que seja do teu próximo, não cobiçarás, Lotachmod. Até porque, quem começa a querer o que não é dele, ele acaba desperdiçando a grande chance de sua vida, que é querer o que possui. A pessoa só vai conseguir ter prazer de suas conquistas se ela quer o que possui, se ela valoriza o que possui. A partir do momento que ela começa a focar no que ela não possui, no que o outro possui e ela não, ela está comprometendo a felicidade dela. Dizem nossos sábios que cada dia uma voz celestial clama a partir daquele mesmo Monte Sinai e essa voz convoca todos nós a retornar ao caminho da verdade. Um dos grandes cabalistas, o Balcham Tov, que foi o fundador do movimento da Hassidut, movimento racídico na Europa, ele perguntou qual o propósito dessa voz celestial sair daquele mesmo monte todos os dias se ninguém consegue ouvir. E ele mesmo respondeu, cada vez que damos um passo na direção certa, especialmente se nossa decisão de fazê-lo é inesperada e ela está em total divergência com a nossa forma de pensar, isso significa que nossa alma escutou essa voz. Isso significa que a nossa alma captou esse eco da voz divina que, de forma ininterrupta, continua saindo do Monte Sinai e nos chamando e nos convocando para abraçarmos a verdade e o caminho correto. O Balcham Tov respondeu que essa voz continua saindo do Monte Sinai até hoje e se você não escuta, a tua alma escuta. E essa é a explicação de muitas vezes nós sentirmos um desejo, nós sentirmos uma tendência, nós sentirmos uma inclinação de fazermos o bem. A explicação é que a nossa alma está escutando essa voz que ecoa do Sinai até os dias de hoje. Cada vez que fazemos algo de forma certa porque algo dentro de nós nos compele e nos convoca a fazê-lo e cada vez que vencemos a tentação e nos abdicamos de fazer algo errado isso significa que a nossa alma está atendendo ao chamado da voz divina que nossos antepassados ouviram há mais de 3.300 anos no Monte Sinai na revelação na outorga dos 10 mandamentos de toda a Torá. E essa voz continua a vibrar e vai continuar para toda a eternidade a vibrar em nossos corações. Esse é o segredo da vida e o conhecimento é a chave não só para a alegria como também para que o nosso povo continue levantando a bandeira desses valores ainda no século XXI. Abraçar esse compromisso com a vida não foi uma missão do passado ela é uma missão que aconteceu no passado mas continua viva no presente e com certeza continuará viva no futuro. Am Israel Hai o povo judeu está vivo merece estar vivo e é bom para a humanidade que ele continue vivo. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo e até a próxima edição da Oficina Responde. Fui! Oficina Responde Oficina Responde